Eu Não viu nada Você não viu nada Ah, meu Deus Mano, eu vou ter que puxar um pé aqui e fugir um anzinho Ai, 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 filha da mãe Ai, filha da mãe Vai não, vai não, vai não Vai lá não, vai lá não, vai lá não Vai não, vai não, tô falando Vai não Vem pro meio, vem pro meio, vem pro meio Vem pro meio Me saia de vocês aí Vai dar errado, Joãozinho Não, Joãozinho Não, Joãozinho Não, João Não Vai Morreu, Joãozinho Meu Deus, Joãozinho Você, mano Você e o Você e o E o David, mano Eu falei, mano Confia nos seus amigos, mano Eu vou matar esse cunceiro aqui Mano, eu vou matar esse cara sem negócio Mano, eu vou tirar esse cara Vou tirar esse cara Vou tirar esse cara Vou tirar esse cara Vamos lá E aí E morreu Então pessoal se for o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aí like né galera Porque eu fui aí um PVPzinho com o David Eu podia ter ido mais o Joãozinho né galera Eu falei aquela hora pra eles não ir contra E eles deixam lá no buraco né O David tentou lá fazer minha ligação Mas deu um pouco errado né galera Então já vai deixando seu like aí Se é muito importante Se inscreve no canal se não for inscrito Assista o vídeo até o fim beleza galera Porque vai tá ajudando aí demais Nas views do canal né galera Só isso Valeu falei fui E aí E aí E aí